DJ Rio do Marley Um amor mais belo e sincero que eu nunca vivi O meu desejo é como fogo que há de sem fim Ele é tão louco que eu nunca, nunca senti Tu és a mulher mais bela que eu vi Uma sereia que chama por mim Morena bonita, bem que eu estou aqui O meu amor está pronto pra ti Oh Isabela, Isabela Oh Isabela, Isabela O seu sonho é a minha paixão Oh Isabela O seu amor é tudo, tudo que eu quero pra mim É o amor que eu procuro desde que te vi Nenhuma mulher me deixou assim Tão apaixonado Desesperado Na tua beleza Diz minha certeza É isso que eu quero És tudo pra mim Oh Isabela 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 Oh Isabela Oh Isabela Isabela O seu sonho é a minha paixão Bora, bora Bora, Zé, assim na guitarra Vem! Nenhuma mulher me deixou assim Tão apaixonado Desesperado A tua beleza A tua beleza Diz minha certeza Diz minha certeza É isso que eu quero És tudo pra mim Isabela Oh Isabela Oh Isabela Isabela O seu sonho é a minha paixão Oh Isabela Isabela O seu sonho é a minha paixão Enfrentando a minha dor Que o coração Oh Isabela Isabela O seu sonho é a minha paixão Porra, São Fruta na Nativa Especialmente pro meu amigo Márcio Marquinhos No conversa é ao Plotinelli Você toda nua é, você me provoca Sei que você é todinha só pra mim Quero só você é, o resto não importa Gosto do seu jeito, quero você sempre assim Todo tempo ao teu lado está Nos meus sonhos se realizar Todo tempo ao teu lado está Nos meus sonhos se realizar Você toda nua é, você me provoca Sei que você é todinha só pra mim Quero só você é, o resto não importa Gosto do seu jeito, quero você sempre assim Todo tempo ao teu lado está Nos meus sonhos se realizar Todo tempo ao teu lado está Nos meus sonhos se realizar Todo tempo ao teu lado está Nos meus sonhos se realizar Todo tempo ao teu lado está Nos meus sonhos se realizar Nos meus sonhos se realizar Nos meus sonhos se realizar Todo tempo ao teu lado está O seu sonho se realizar Vou atrás, não te deixo Te amo demais Já tentei, mas não tem jeito Não te esqueço Sempre lembro de nós Dos abraços Te desejo demais Volte pra mim Volte pra mim, vem Você pode estar longe Onde estiver eu vou Faço tudo por você Te quero amor Me aquece calor dos seus braços Você é demais Eu te amo, meu amor Você pode estar longe Onde estiver eu vou Faço tudo por você Te quero amor Me aquece calor dos seus braços Você é demais Eu te amo, meu amor Eu te amo, amor Alô, galera de São Paulo Tamo chegando aí, viu? Fruta na cima ao vivo Abandonado estou Sofro demais Já perdi o controle E a noção Agora só não sei Por que me deixou E foi embora E foi embora E não voltou mais Agora me destrói Você pode estar longe Onde estiver eu vou Faço tudo por você Te quero amor Me aquece calor dos seus braços Você é demais Eu te amo, meu amor Eu te amo, amor Eu te amo, amor Você pode estar longe Você pode estar longe Onde estiver eu vou Faço tudo por você Te quero amor Me aquece calor dos seus braços Você é demais Eu te amo, meu amor Eu te amo, amor Eu te amo, amor Galera dos carros Isso pode tocar, pode tocar Que essa aqui é novinha Alô, calando do raio chique Arodina, boa sorte Fernando Santos É, fruta nativa ao vivo Alô, Maral Júnior É demais És a mulher És o meu amor Então É legal que você vem Tô te esperando, amor Você vem E de novo me diz Não dá mais Entre nós É o fim Você me enganou Mas eu Só quero dizer Eu me arrependo E te espero Depois Que perdi Você Perdi meu mundo inteiro Mas eu Só quero Dizer Eu me arrependo E te espero Depois Que perdi Você Perdi meu mundo inteiro Juro Um abraço especial Meu amigo Eu treino Impacto Calçados Que fazer sem você Que fazer sem você Não sai do meu peito Porque Para sempre vou amar você Que fazer sem você Não sai do meu peito Porque Para sempre vou amar você És a mulher És a mulher És o meu amor Então É legal que você vem Tô te esperando, amor Você vem E de novo me diz Não dá mais Entre nós É o fim Você me enganou Mas eu Só quero Dizer Eu me arrependo E te espero Depois Que perdi Você Perdi meu mundo inteiro Mas eu Só quero Dizer Eu me arrependo E te espero Depois Depois E perdi Você Perdi meu mundo inteiro Juro Especialmente Pra galera Da educativa FM de Corotá Alô Tô em cima Aquele abraço Irmão Mas eu Só quero Dizer Eu me arrependo E te espero Depois Que perdi Você Perdi meu mundo inteiro Mas eu Só quero Dizer Eu me arrependo E te espero Depois Que perdi Você Perdi meu mundo inteiro Juro Sucesso novo Especialmente Pra toda Galera de Corotá Eu vou dizer você E fazer se você Não sai do meu peito Porque Para sempre Vou amar você E fazer se você Não sai do meu peito Porque Para sempre Vou amar você É forroção Fruta nativa Especialmente Pra o Igo Garanhão Delsona Se Antônio E Malinha Popular Meu amigo Natina Panificadora Alfa Tá aqui Ficou vendo Seu dinheiro Hein macho Ui Simbó Desista Não dá mais Não tem mais jeito Vai, vai Desista Não dá mais Não tem mais jeito Vai, vai Só que esfriuça Hoje não adianta chorar Só que esfriuça Hoje não adianta chorar Abração de S.O.I Pra galera do Comercial Santo André Meu amigo Francisque Francisca Da Arte e Vídeo O meu xandai Aqui tá grande Vou cobrar Alrivo Passou O que senti por você Não vou Voltar atrás Porque Você me fez Sofrer Chorar E me deixou só Agora vai Não tem perdão Não volto mais Desista Desista Não dá mais Não tem mais jeito Vai, vai Desista Não dá mais Não tem mais jeito Vai, vai Só que esfriuça Hoje não adianta chorar Mandar um abraço especial Voltar Voltar atrás Voltar atrás Voltar atrás Porque Vai, vai Só que esfriuça Hoje não adianta chorar Só que esfriuça Hoje não adianta chorar É forro são fruta nativa Só na pressão Só na pressão Meu compadre Ué Bora, Henrique e o menino Estão preparados Rindo com o pat Próxima galera Ô, rosão fruta nativa Nossa alegria Simbora Vai Quando te vejo chegar Fico louco pra te amar Quando olho pra você Sinto o coração bater Diz que me quer Que a gente vai dar certo Segure na minha mão Você aumenta minha paixão Mas quando eu ouço sua voz Falando sobre nós Diz que me quer Que a gente vai dar certo Vai A respiração vale A coração dispara Fico triste demais Se você diz que vai Não vá Meu bem Eu fico louca Meu coração É só teu Não duvide, meu amor Eu sou a sua Mas estou Apaixonada Seu amor É meu Meu coração É só teu Não duvide, meu amor Eu sou a sua Mas estou Apaixonada Seu amor É meu Quando te vejo chegar Fico louco pra te amar Quando olho pra você Sinto o coração bater Diz que me quer Que a gente vai dar certo Segure na minha mão Você aumenta minha paixão Quando eu ouço sua voz Falando sobre nós Diz que me quer Que a gente vai dar certo Vai, morena A respiração falha Coração dispara Fico triste demais Se você diz que vai Não vá Meu bem Eu fico louca Meu coração É só teu Não duvide, meu amor Eu sou a sua Mas estou Apaixonada Seu amor É meu Meu coração É só teu Não duvide, meu amor Eu sou a sua Mas estou Apaixonada Seu amor É meu É meu No fim de semana Eu vou te buscar Pra ir pro cinema Pro pó dançar Cursir a balada Sair por aí Com você do meu lado Vamos nos divertir Você é minha rainha E eu sou seu rei Sou exclusivo Teu não tem pra Mas ninguém Você me alucina É dona de mim Não há ninguém no mundo Que te ame tanto assim Tô amarrado em você Meu bem Meu coração É seu demais Ninguém O meu amor É bem maior Que o mar Vem ficar comigo Que ao meu lado É seu lugar Tô amarrado Em você Meu bem Meu coração É seu demais Ninguém O meu amor É bem maior Que o mar Vem ficar comigo Que ao meu lado É seu lugar Uh! Segura, menina Alô, Evaldo Alô, Junaína É bem Alô, porró Vem Assim, ó Com o fim de semana Eu vou te buscar Pra ir pro cinema Pro pó dançar Cursir a balada Sair por aí Com você do meu lado Vamos nos divertir Você é minha rainha E eu sou seu rei Sou exclusivo Eu não tenho pra amar Ninguém Você me alucina É dona de mim Não há ninguém No mundo Que te ame Tanto assim Tô amarrado Em você Meu bem Meu coração É seu demais Ninguém O meu amor É bem maior Que o mar Vem ficar comigo Que ao meu lado É seu lugar Tô amarrado Em você Meu bem Meu coração É seu demais Ninguém O meu amor É bem maior Que o mar Vem ficar comigo Que ao meu lado É seu lugar Vem gostosa Luta na ativou vivo Especialmente pra essa galera Arrôs Eita rapaz Coisa boa Não ajuda nada Bora Chega pra cá Quero dançar com você Sente seu corpo Coladinho em mim Nesse compasso Não vai ter pra ninguém Balanço Que eu balanço também Chega mas Venha pra cá Vamos bailar Chega mas Venha pra cá Vamos bailar Nessa levada Eu não consigo parar Não vou dar chance Pra você me largar Vou mexer Descer Subir com você Dançar colado Até o suor descer Chega mas Venha pra cá Vamos bailar Chega mas Venha pra cá Vamos bailar Uh É bem Tudo nada Dança mais Meu amigo Neguinho da Rocinha Segura aí meu Ei Vai Assim ó Chega pra cá Quero dançar com você Sente seu corpo Coladinho em mim Nesse compasso Nesse compasso Não vai ter pra ninguém Balanço Que eu balanço Também Chega mas Vinha pra cá Vamos bailar Chega mas Vinha pra cá Vamos bailar Nesse compasso Eu não consigo Entretanto Parar Não vou dar chance Pra você Me largar Vou mexer Descer Subir com você Dançar colado Até o suor Porque Chega mas Venha pra cá Vamos bailar Chega mas Venha pra cá Vamos bailar Nesse compasso Eu não consigo Parar Não vou dar chance pra você me largar Vou mexer, descer, subir com você Dança colado até o suor descer Chega, mas venha pra cá, vamos bailar Chega, mas venha pra cá, vamos bailar Escura, né? Vambora, galera, vambora! Agora sim, vem Chega, mas venha pra cá, vamos bailar 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 É tudo ao vivo! Luz, é menino, vai! Vem que o ser bom e o ser fruta nativa! Alô, Orlando Marujo! Fiquei feliz Amor, amor, maior Mas eu fiquei feliz Amor, amor, maior Chegou bem de mansinho, com jeitinho sensual Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Pegou na minha mão, bateu forte o coração Me chamou pra sair, eu não pude dizer não Fiquei feliz Amor, amor, maior Que o ser fruta nativa! Que o ser fruta nativa! Mas eu fiquei feliz Amor, amor, maior Que o ser fruta nativa! Abraço especial, meu patrão, Patrônio Bezerra! Galera da casa Bezerra, aquele abraço, pessoal de Coruatã! Alô, Zé Danteira, rapaz! Alô, Zé Danteira, rapaz! Amor, amor, maior Olha, eu fiquei feliz Amor, amor, maior Olha, eu fiquei feliz Amor, amor, maior Que o ser fruta nativa! Quer levar esse show pra sua cidade? 99-3661-1267 Fale com o Félix! É 24 horas pra atender todo mundo, viu, macho? Fruta nativa ao vivo! Essa aqui é uma das luzes que eu mais gosto de cantar Só pra ver a linha mexendo Olha a Jaciclé aí, olha Mexe danada, vai! Você passa por mim Finge que não me vê Eu fico aqui sonhando apaixonado por você Que não olha pra mim Que nunca me dá bola Eu me acabando todo enquanto você rebola Só anda até fumada Blusinha coladinha Cabelo enroladinho Isso aí já me curtia Eu alucinado, muito louco de tensão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar Eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Eu vou deixar você doidinha Eu vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Vou dar tapinha na bundinha Vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Eu vou deixar você doidinha Eu vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Vou dar uma mordidinha Bem na barriguinha Abraço inicial, meu amigo Souza e toda a galera do Zé do Bá Zé do Bá tem bem demais, eu deixo Aí gosta de fruta Pode gastar com nós que eu acho mal, viu? Você passa por mim, finge que não me vê Eu fico aqui sonhando apaixonado por você Que não olha pra mim, que nunca me dá bola Eu me acabando todo enquanto você rebola Só anda bem fumada, blusinha coladinha Cabelo enroladinho e saia bem curtinha Eu alucinado muito louco de tensão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar Eu chegar bem perto de você Eu vou levar você pra minha cama Você vai ver o que que eu vou fazer Ui, ui, ui Eu vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Eu vou deixar você doidinha Vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Vou dar tapinha na bundinha Eu vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Eu vou deixar você doidinha Vou pegar você e tá, e tá, e tá, e tá Vou dar tapinha na bundinha Se morar na pressa, alô, 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 Gilson, alô, Fabrício Galera de Tipiras É moral, moral Não vou ficar sozinha aqui vendo televisão Nem muito menos esperando sua ligação Pode partir pra outra que eu não quero mais você Comigo Virei a página, acabou, vê se me deixa em paz Pode ficar com os teus amigos que eu não quero mais Meu coração já sai outro e você vai ficar sozinho Bye, bye Tanto falta de adeus, amor Bye, bye Tô em outro e não te quero mais Bye, bye Bye, bye, baby, bye, bye Bye, bye Tanto falta de adeus, amor Bye, bye Tô em outro e não te quero mais Bye, bye Bye, bye, baby, bye, bye Não vou ficar sozinha aqui vendo televisão Nem muito menos esperando sua ligação Pode partir pra outra que eu não quero mais você Comigo Virei a página, acabou, vê se me deixa em paz Pode ficar com os teus amigos que eu não quero mais Meu coração já sai outro e você vai ficar sozinho Bye, bye Tanto falta de adeus, amor Bye, bye Tanto falta de adeus, amor 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 Vai, vai, tá por falta de adeus, amor Vai, vai, tô em outro e não te quero mais Vai, 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 baby, vai, vai Vai, vai, tá por falta de adeus, amor Vai, vai, tô em outro e não te quero mais Vai, 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 baby, vai, vai É sucesso, meu Pim, forrozão fruta nativa! Bota pra ensaia aí, vai! Forrozão fruta nativa! A mais topiada do momento! Repi aí, bichão! Chegou o fim de semana, agora eu vou mandar ver Forrozão bebendo cana até o amanhecer Eu vou botar pra fora, tô indo, tô nem aí Quem quiser me acompanhar, do grupo vão sair Já convidei a mulherada pra sair dessa doidada virida E eu tô que tô Vamos fazer um desmantelo, depois todo mundo bebe Se abraçar fazendo amor Já convidei a mulherada pra sair dessa doidada virida E eu tô que tô Vamos fazer um desmantelo, depois todo mundo bebe Se abraçar fazendo amor Vamos tomar uma hoje, vamos curtir, é bom zoar Vamos tomar uma hoje, se for, vamos correr pra um bar Vamos tomar uma hoje, vamos curtir, é bom zoar Vamos tomar uma hoje, se for, vamos correr pra um bar Chegou o fim de semana, agora eu vou mandar ver Forrozão bebendo cana até o amanhecer Eu vou botar pra fora, tô indo, tô nem aí Quem quiser me acompanhar, do grupo vão sair Já convidei a mulherada pra sair dessa doidada virida E eu tô que tô Vamos fazer um desmantelo, depois todo mundo bebe Se abraçar fazendo amor Já convidei a mulherada pra sair dessa doidada virida E eu tô que tô Vamos fazer um desmantelo, depois todo mundo bebe Se abraçar fazendo amor Vamos tomar uma hoje, vamos curtir, é bom zoar Vamos tomar uma hoje, se for, vamos correr pra um bar Vamos tomar uma hoje, se for, vamos correr pra um bar Forrozão fruta nativa! É a banda show do Brasil, meu velho! É forrozão fruta nativa, galera da Raimboras Obrigado pela presença, é o show de forró Oh, 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 eu te quero tanto, baby Sem você, eu não vivo Quero esse amor gostoso Pra viver, eu preciso Oh, 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 eu sou feliz Sou feliz, sou feliz Ouça agora o que eu vou dizer Oh, 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 oh Essa galera de Poder Show É forrozão fruta nativa, meu filho É sucesso! Oh, oh, como eu te quero tanto, baby Sem você eu não vivo Quero esse amor gostoso Pra viver eu preciso Oh, 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 como eu sou feliz Sou feliz, sou feliz Ouça agora o que eu vou dizer Oh, meu, te quero, baby Eu te amo demais, demais, demais Oh, meu, te amo, baby Eu te amo demais, demais, demais Oh, meu, te amo, baby Eu te amo demais É danos, teclados, é de levitar Esses meninos são show! Oh, 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 oh A festa começou, o arrastão chegou Hoje a festa é boa e é pra lá que eu vou Levo a minha mina pra não ficar só Pó fruta nativa, é o arrastão do forró Emoção, sedução Eita festa boa, eita forrózão Emoção, sedução Vamos cantar com o coração É o arrastão, arrastão do forró E nessa festa eu não fico só É o arrastão, arrastão do forró E nessa festa eu não fico só É o arrastão, arrastão do forró E nessa festa eu não fico só É o arrastão, arrastão do forró E nessa festa eu não fico só Festa começou, o arrastão chegou Hoje a festa é boa e é pra lá que eu vou Levo a minha mina pra não ficar só Porró fruta nativa, é o arrastão do porró Emoção, sedução, eita festa boa, eita porrózão Emoção, sedução, vamos cantar com o coração É o arrastão, arrastão do porró E nessa festa eu não fico só É o arrastão, arrastão do porró E nessa festa eu não fico só É o arrastão, arrastão do porró E nessa festa eu não fico só É o arrastão, arrastão do porró E nessa festa eu não fico Diz aí, lindo demais Um abraço ao amigo Carlos André Pizzaria chilena, aquele abraço especial Agora o bora da fruta nativa Alô Natina, panificadora alfa Vamos dançar a pisadinha, viu, velho? Esse é moral, gente fina, viu? Pode bater o pé Bate na palma da mão Temperatura, tô bom Galera da curtição Pode bater o pé Bate na palma da mão Temperatura, tô bom Galera da curtição Quero ver você mexer Quero ver você pular Temperatura, tô bom Galera vai balançar Quero ver você mexer Quero ver você pular Temperatura, tô bom Galera vai balançar E joga a mão pra cima Que a galera tá no clima Eu vou pegar a no pincel dessa menina Joga a mão pra cima Que a galera tá no clima Eu vou pegar a no pincel dessa menina E chame de maluco Eu sou maluco mesmo Sou da turma, na pisada, no swing, na zoeira E chame de maluco Eu sou maluco mesmo Sou da turma, na pisada, no swing, na zoeira Abraça esse é o meu patrão, a moça, o quilômetro 17 Me dá pra ser, irmão Pode bater o pé, bate na palma da mão, temperatura tocou Galera da curtição, pode bater o pé, bate na palma da mão, temperatura tocou Galera da curtição, quero ver você mexer, eu quero ver você pular, temperatura tocou Galera vai balançar, quero ver você mexer, quero ver você pular, temperatura tocou Galera vai balançar, me joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu vou pegar no pincel dessa menina, joga a mão pra cima que a galera tá no clima Eu vou pegar no pincel dessa menina, me chame de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma da pisada, no swing da zoeira, me chame de maluco, eu sou maluco mesmo Sou da turma da pisada, no swing da zoeira, me chame de maluco, sou maluco mesmo Sou da turma da pisada, no swing da zoeira, me chame de maluco, sou maluco mesmo Sou da turma da pisada, no swing da zoeira Alô, Licídio, meu patrão da JL Mall, viu? E trilha da moda, Iracébia, é a mulher, viu? Ele abraço! Especialmente meu amigo Carlinhos de Terezina Meu amigo Rodriguinho, Produções e Silene Ele abraçou! Vai! Abre a tapa do carro, puxa, pede de cerveja Volta em cima da mesa, a galera vai beber Galera se reúne, e na frente do bar Tá cheio de piriguete, e pra lá e pra cá Olha a galera se reúne, e na frente do bar Tá cheio de piriguete, e pra lá e pra cá Latinha na mão, na maior condição Tá todo mundo curtindo o porrozão Latinha na mão, na maior condição Tá todo mundo curtindo o porrozão Na praia, no bar, no posto de gasolina Aumenta o som, tá lotado de menina Na praia, no bar, no posto de gasolina Aumenta o som, tá lotado de menina Lá vem uma ruada com a carrada de mulher Ele tá chegando direto do cabaré Lá vem uma ruada com a carrada de mulher Ele tá chegando direto do cabaré Trouxe na cabine Rafael e Marieta E tem mais duzentas em cima da carreta Trouxe na cabine Rafael e Marieta E tem mais duzentas em cima da carreta Alô Mariane, alô Marieta Tá pegando fogo em cima da carreta Alô Mariane, alô Marieta Ele tá pegando fogo em cima da carreta Alô Mariane, alô Marilo Ela vai até embaixo remexendo o bumbum Alô Mariane, alô Marilo Ela vai até embaixo remexendo o bumbum Isso é bom demais, véi Fruta nativa Só na pisadinha Vai! Abre a tampa do carro Puxa a grade de cerveja Bota em cima da mesa A galera vai beber Galera se reúne Ei, na frente do bar Tá cheio de piriguete E pra lá e pra cá Olha a galera se reúne Ei, na frente do bar Tá cheio de piriguete E pra lá e pra cá A latinha na mão Na maior condição A todo mundo curte no porrozão Ela latinha na mão Na maior condição A todo mundo curte no porrozão Na praia, no bar No posto de gasolina Aumenta o som Tá lotado de menina Na praia, no bar No posto de gasolina Aumenta o som Tá lotado de menina Lá vem o barroada Com a carrada de mulher Ele tá chegando direto do cabaré Trouxe na cabine Rafael e Marieta E tem mais duzentas Em cima da carreta Trouxe na cabine Rafael e Marieta E tem mais duzentas Em cima da carreta Alô, Mariane Alô, Marieta Tá pegando fogo Em cima da carreta Alô, Mariane Alô, Marieta Tá pegando fogo Em cima da carreta Alô, Mariane Alô, Marilu Ela vai até embaixo Remexendo um bumbum Alô, Mariane Alô, Manilu, ela vai até embaixo, remexendo o bumbum Ei, rapaz, coisa boa Alô, Giovanni, bumbum Ô, baby, colorinho, produções, rapaz, segura aí, ó Alô, Tony Cossi, da Nova Codó FM Valeu, meu irmão E a galera, e a galera vai dançando, vai pisando, vai pisando E joga a mão pra cima, desce até o chão, essa é a nova dança que balança a multidão Joga a mão pra cima, desce até o chão, essa é a nova dança que balança a multidão Tá, 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 tá na bateria, entra no swing, tá gostoso da pisadinha Tá, 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 tá na bateria, entra no swing, tá gostoso da putaria E dá seu coração, eu amo só você, vamos dar uma voltinha pra depois fazer beber E dá seu coração, eu amo só você, vamos dar uma voltinha pra depois fazer beber A americana já bebeu, deixa lá pra lá pra quer beber, fazer beber A onda agora é faqueira A onda agora é faqueira A onda agora é faqueira Alô Silvestre Nariz Cidade FM Toda a galera aí, ó Uh, uh Vamos pisando, gente Vai E joga a mão pra cima, desce até o chão, essa é a nova dança que balança a multidão Tá, 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 tá na bateria, entra no swing, tá gostoso da pisadinha Tá, 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 tá na bateria, entra no swing, tá gostoso da putaria E dá seu coração, eu amo só você, vamos dar uma voltinha pra depois fazer beber A americana já bebeu, deixa lá pra lá pra quer beber A americana já bebeu, deixa lá pra lá pra quer beber, fazer beber A onda agora é faqueira Segura, menino! Aí, meu irmão, manda o xixi! Aquele abraço especial, garoto! Foi! Fruta nativa, um bicho! É, moral! Gostoso demais! Foi!